Nasci num país de silêncio e luto E cresci rasteiro, meu pão era curto Não vendi a esperança, nem pedi meu preço De tudo que vi, nunca mais me esqueço Fui vivendo à força de suor e fome Vi levar amigos do meu mesmo nome Nas balas da sorte tive a minha escola Aprendi a vida na morte em Angola Numa lua cheia saltei a fogueira Numa lua nova saltei a fronteira Sofri um país, calei a razão Vendi minha pele em França por pão Calaram-me a boca, cortaram-me o riço Mas estava de pé quando foi preciso Em abril, abril, em abril sem medo Vesti minha farda, fardado em segredo Em abril, abril, em abril sem medo Da raiva e da dor, do suor sem terra Deste dó maior, do lucro e da guerra Das armas em flor Nasceram razões Nasceram abraços Nasceram canções Nasceram bandeiras Da cor deste sangue Que temos nas faias Que temos na carne Nasceu meu país Meu país criança Em abril, abril Tempo de mudança Meu povo Raiz De um cravo De esperança Deste um cravo A dialogue Conseguia Obrigado.